Salve galera, iniciante do Martelinho de Ouro Olha o tempo como está aqui Vamos que vamos com mais um vídeo Vou aproveitar Vocês vão ouvir o vídeo hoje na trilha sonora do Chuva Aproveitar esse amassadinho aqui Aqui é um atouro, certo? É uma lateral Vamos fazer esse amassadinho aqui, porque Porque muito iniciante Pensa que a dificuldade do amassado é pelo tamanho, não é Pela tensão, pela tensão, pelo local que ele acontece Se tem reforço ou não, está vendo? Que rincou, amassadinho de risco e estufou um pouquinho aqui Então o Martelinho bom não é aquele que executa um amassado grande Mas aquele que faz um amassadinho pequeno Em acesso difícil e consegue zerar Beleza? Ó, aqui é a lanterna Já fiz um acesso aqui, está vendo? Para a ferramenta entrar E ó, vamos fazer esse amassadinho no passo a passo, beleza? Espera aí que eu vou prender o celular Bom, então vocês vão acompanhar aí no passo a passo Aquecer não é todo amassado que eu aqueço Mas esse aqui em especial Como ele está muito fundo, tem que aquecer, certo? E tem que usar Fita crepe Ó, ferramenta que eu vou usar essa aqui, ó Pelo esse acesso que vocês viram E esse amassado Até dá para fazer sem aquecer, entendeu? Mas Vocês viram como está o tempo aqui hoje? O tempo está chovendo, está frio Não é por causa de uma aquecida que eu vou correr o risco de perder o amassado, certo? Então ó, dá uma aquecidinha Tem que tomar cuidado, ó Príncipe, está vendo aqui, ó Que é uma peça de plástico, está vendo? Não sei aquecer de qualquer maneira Pode ser que você acabe aquecendo ali E marcando a peça, entendeu? Então ó Só para não ter o risco de trincar, certo? Agora nós vamos procurando a ponta da ferramenta Certo? Ó E atacar bem no centro do amassado Ou pelo menos tentar, né? Mas O objetivo é acertar o centro dele Errei Já não tem muita borda Mas não tem problema Martelinho Quanto menos vocês errar Mais fácil a execução do amassado Porque você tem menos coisa para consertar, entendeu? Ó Geralmente não é bom passar muito do Do nível da chapa Mas é Nesse caso aqui que está profunda Vocês podem ver que dá até uma marcadinha no verniz aqui Ó Então nesse caso aí se faz necessário Por quê? Porque a hora que você abaixar É... Você vai deixar ela num nível bom Se você levantar de menos e abaixar A hora que você abaixar O amassado praticamente vai voltar muito Sem necessidade, entendeu? Agora bem na moral, ó Agora yeah É... E aí Eh Amassado Vou deixar aí É a VOC Vai ter... Deana Parai Vamos lá. Vamos lá. Praticamente alinhado, certo? Agora, desse ponto em diante, já dá para tocar ele sem fita. Ó. Pode ver que foi uma batida forte. Ó a marca dentro do verniz lá. E no centro do amassado. Tá vendo a marca? Nós vamos levantar ele, deixar zerado e dar uma lixadinha, uma polidinha. Para ver se não fica nenhum vestígio, mas dificilmente. Agora sem fita, o marca é muito fácil, certo? Então tem que ir com bastante cuidado. Dificuldade do amassado desse aqui, de qualquer amassado. Não é você sair levantando e rebatendo. É você fazer ele zerar. Não amassar de qualquer maneira, qualquer um faz. O segredo está em zerar o amassado, entendeu? Agora eu já não aqueço mais, porque a tensão pior já foi levantada. Tá vendo aonde marcou o verniz, tá vendo? Uma batidinha bem considerável, entendeu? Uma batidinha bem considerável. Vocês tomam muito cuidado, vocês que é iniciante. Eu tenho visto uns anúncios aí, mas em rede social, certo? Um pessoal que está vendendo curso aí, que eu vou te falar, hein? A hora que eu vi o camarada colocando lá que... Ah, ser seu próprio patrão, ganho do martelinho de 15 a 20 mil por mês. Rapaz, nem eu ganho isso tem mês. 20 eu ainda não ganhei, não. Mas 15 eu já consegui ganhar, sim. É a média do mês essa daí. Certo? Do martelinho. Mas só que o cara não fala que é depois de muitos anos, entendeu? Faz a propaganda lá como se você fizesse o curso dele e já sai faturando isso aí, entendeu? Então, toma muito cuidado com isso aí. Tem uns caras aí que... Só está aí para ganhar dinheiro, só. Não está nem aí se você vai aprender ou não. Tipo esses cursos de três dias, entendeu? O cara não está preocupado se você vai aprender ou não. Ele está ali para vender o curso. É o trabalho dele, né? Enrolar os outros. Porque no fundo, lá no fundo mesmo, ele sabe que o cara não vai aprender. Então, ele sabe que o trabalho dele é enrolar os outros. Não tem... Não tem meio termo. Não adianta que ele passar pano para um cara desse aí que não tem como. Entendeu? Sabe? O trampo dele é enrolar os outros. Então, é complicado. Então, meu. Se liga, meu. Não vai. Não cai nessa daí. Entendeu? Sei que todo mundo tem que ganhar o seu. Mas, meu. Tenta ganhar honesto. Entendeu? Tenta ganhar honestamente. Joga limpa. Meu. Vou te passar a base do martelinho. Sei lá. Mas tem cara que não está nem aí com porra nenhuma, não. Cara que não pensa que o cara vai tirar de onde ele não tem para pagar aquele curso lá. E vai continuar a mesma coisa na vida dele. Não está nem aí. Mesma coisa não, né? Que depois ele vai estar sem aquela grana. Sem saber fazer nada. Mas. É o mundo que nós vivemos aí hoje. Que nem esses cursos online aí. Você vê a propaganda e fala, rapaz, velho. O problema da minha vida está resolvido. Hum. Hum. Ninguém fala quanto tempo, como que é. Entendeu? Não dá um pré. Por isso que o curso que eu indico é o do Otto. Porque o dele é online e presencial. Agora tem uns caras aí que só gravam o vídeo, põe na plataforma e já era, entendeu? Prendeu, prendeu, não prendeu. Tem que pagar, entendeu? Tem que pagar, entendeu? Nunca é de graça. Tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Também, também, vou dar uma abaixadinha. Tem que pagar. O cara é mestre no marketing digital. Quem olha aqui lá e fala, pô, meu irmão, tô sofrendo por quê? Olha ali, ó. Olha ali, ó, facinho. Já começa ganhando 15, 20 milhão por mês ali. E já era. Mas é foda. Por isso que eu deixo meu telefone aí, ó. À disposição. Entendeu? Quer trocar uma ideia, troca. Pra você não cair no golpe do vigário aí, entendeu? Uma assadinha simples de fazer, ó. Tá vendo como eu marco, ó. Por isso que eu falo pra vocês, ó. Entendeu? Se pega um amassadão grande, sem muita tensão, faz sim de zerar. Agora, pega uma mundiça dessa aqui, ó, pequenininha. Tem que deixar ele bem alinhadinho pra você lixar e pular, entendeu? E o pessoal vê, meu. Esses caras de curso. Ó, o cara que faz amassadão é o que é o bom, viu? E esse é o que vem de o curso bom. Que faz amassadão grande, sabe? Aqueles amassadão lá que, sério. Tudo pra iludir. Muita gente cai, mas... Sei lá. Cai quem quer, né? Eu tô falando aqui. Tô falando por experiência própria. O cara escuta. Se ele deixar entrar num ouvido e sair no outro, é com ele mesmo, entendeu? Aí você pode perguntar, mas por que você não posta amassado grande? Um amassado grande, tem amassado... Grande. Às vezes você não consegue fazer ele no mesmo... Assim... Pra zerar, entendeu? O intuito é que é zerar o amassado. Às vezes você não consegue fazer ele no mesmo dia. Certo? Pegou um amassado complicado, aí esticou a chapa, amassado grande, tem que dar calor num monte de lugar. Não zera no mesmo dia. Então, se for pra mim pegar um amassado grande e não filmar ele inteiro, eu prefiro ficar com os pequenos. Entendeu? Prefiro ficar com os pequenos. Porque esses amassadão grande aí que o cara posta o vídeo lá uma hora... Uma hora é os amassados médios que eu faço aqui, ó. Sem editar. Entendeu? Sem editar. Entendeu? Então não tem essa, não. Amassado grande é complicado de fazer, e o cara não quer filmar ele inteiro, entendeu? Porque perde muito tempo mesmo e é complicado. Ele acha que não tem nem bateria que dura oito horas direto. Então é uma conversa fiada, o cara não mostra tudo, entendeu? Se ele mostrasse tudo, ele tinha que fazer uma amassada inteira. Enfim, chega de falar disso aí. Só tô falando pra ficar esperto, tá? Fica esperto. Desconfia de tudo. Tem nego aí que tá aproveitando pra ganhar dinheiro com martelinho de ouro de todas as maneiras. Entendeu? É com curso, é com... Com ferramenta que é um preço... Fora do normal. Ah, os caras tá aproveitando, entendeu? Essa profissão... Dá uma desacelerada aí. Como toda profissão é assim. Toda profissão... Surge uma profissão nova. Nossa, ó. Tem gente que ganha vida filmando a vida dele. Isso aí, vocês... Influência... Isso aí, influencer, né? Influenciador digital. Isso aí, lá. O cara ganha vida filmando a vida dele ali. Profissão nova. Profissão nova. O nível que você pode bater e marcar uma peça é esse aqui, tá? Esse nível aí, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mais que isso aí, o polimento não tira. Certo? Não, porque ele tá molhado. Ele tá... Tira só uma veinha que tá aqui embaixo. Tira só uma veinha que tá aqui embaixo. Então, você está vendo? Ó. E o caralho. Tá vendo? Tá bem chocitinho. Só que esse aqui é o nível que você pode deixar, entendeu? Mais que isso aqui... Esquece. Vai perder o amassado. Com cuidado, certo? Tô baixando na moral, sem bater forte. Porque uma batidinha forte que você dá aqui... Se você marcar demais... Você perdeu o amassado, certo? Perdeu o trampo. Vou catar isso aqui da frente agora. Dá mais uma levantadinha aqui, ó. Não tô achando a ponta da ferramenta, então... Nada vai acontecer enquanto isso. Agora que eu achei... Começa a levantar de novo. Tá um pouquinho mais baixa. Aqui agora já tá num ponto bom pra você lixar e polir. Eu vou mostrar pra vocês. Vou tirar o celular. Tirar não, né? Que dá só pra... Vamos aproveitar e catar isso aqui também. Vamos ter um pouquinho de fita pra não... Não tentar levantar sem nada e marcar à toa, né? De lá tá marcando porque se faz necessário. Aí vocês vão ver. Não precisa nem aquecer esse aqui, tá? Esse aqui tá, ó. Amassadinha suave. Só que ele tá na curva, né? Então cria muita resistência. Olha ele aqui pra vocês, viu? Tá vendo que tá um pouquinho alto aqui ainda? Ó. Então, ó. O celular tá atrapalhando baixar ele direito, tá vendo? Então, ó. Ponteira. Pega a ponteirinha, ó. Ó. Olha lá. Zerou. Tá vendo? Na verdade, ainda tá um pouquinho alto. Não preciso dar mais uma afastadinha. Pra poder ver. Celular. Nossa. Tá na minha cara. Que eu tenho vontade de dar uma mordida nele. Pra poder ver o amassado. Tá na minha cara. Tá na minha cara. Tá na minha cara. E aí? Dá mais uma afastadinha Pra você não deixar a ondulação, entendeu? Tá fazendo a amassada, tem que afastar a luminária Pra hora que você lixar e polir Pegar só algum gatinho que sobrou, entendeu? E aqui, ó, do jeito que tá aqui não tem como você ver Entendeu? Se tem alguma coisinha baixa Alguma coisinha alta Então, ó Esse aqui é o nível, ó Aí Mas olha que goteira Tá vendo? Ficou focada Será que só porque eu quero mostrar não vou conseguir? Deixa eu ver mais pra frente Isso aí, ó Agora ele pegou, tá vendo? Ó Essas marquinhas aqui que você pode deixar, entendeu? Tá vendo? Porque tá no zoom aqui, né? Ó Tá vendo? Ó Ó Ó Elas original aí, tá vendo? Sem o zoom Ó E essas marquinhas aí Então Vamos voltar lá Se lixar e polir Aí você vai acompanhar É aí que não tem tempo Não é nem oito horas aqui ainda Isso 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 Então, ó Só pra vocês verem Ó Ó 2.500 Já tá usadinha, tá vendo? Ó Ó Um pouquinho d'água É que nem segurou a água Ó Se você não tem muita experiência Dá uma lixadinha Enxuga Dá uma olhadinha Tá vendo? Já lixei fora do coiso Tá vendo? Ó Ó Ó Tá lixadinha De leve Ó Tá vendo? O granulado já deu uma espalhadinha Mais um pouquinho Nunca lixar demais, tá? Nunca lixar demais Aqui em cima que não pegou Porque se lixar demais Você vai tirar todo o granulado Dá uma polidinha Pra ver se já passa Ver se não precisa lixar mais Ou se precisa catar alguma coisinha Com a ferramenta Ele perdeu o foco Tá vendo? Não custa você focar Vou amassar daqui Ó Ó No zoom também é difícil pegar Aí Aí Tá vendo? Agora você consegue ver E finalizar Barbaridade Finalizar o amassado Tá vendo? Ó Ó Ficou essas coisinhas pra catar Certo? Entra com a ferramenta Agora você tá vendo Que não aparecia Certo? Ó E dá acabamento Viu que o pino não Não arrebentou a tinta Certo? Por quê? Por causa do cuidado Entendeu? Esse pininho de metal Ele é muito bom Mas ele é muito perigoso Tá? Então você tem que treinar Bastante Antes de você usar Esse fininho Certo? Catando o restinho Tá vendo como agora Dá pra você ver Ó Esse aqui é um jeito De fazer esse amassado Entendeu? Um jeito Tem vários Não que esse Seja o jeito certo Mas é o jeito Que eu faço Entendeu? Que dá certo Só que vocês veem O tamanho do vídeo Que tá ficando Num amassadinho Desse aqui É o tamanho Dos amassadinhos Já médio Que eu faço Entendeu? Por isso que eu falo Entre fazer e zerar É um caminho longo Que dá pra você ver Se inscreva no canal. E aí, vamos acompanhar o amassado, como é que tá ficando, é que esse celular é cabuloso, ó, tá vendo, ó, eu tenho que mostrar do jeito que eu quero, isso, ver se dá pra mostrar, ó, E aí, ó, o que tá aqui, pariu, ó, E aí, ó, vem pegar daqui de trás, ó, mesmo assim ele não quer focar, ó, Ó, vamos ver se dá pra nós mostrar ele aqui, ó, Aqui a lâmpada tá muito aberta, vamos ver agora, Olha ele aqui, ó, Não é nada, vamos ver se assim ele, afastando ela pra ver, isso, ah, isso, ó, Então, ó, agora eu vou até pra diminuir que dá pra ver melhor, ó, Ó, Aumentar o lixamento aqui, certo? Ó, É que nós tem tempo, certo? É, nós tem tempo. Ó, esse amassadinho aqui, ó, o de trás, que nós vai dar uma zeradinha nele, ó, Esse aqui, ó, Mas o intuito é esse aqui, ó, Rapaz, aí, Porque ele tá de brincadeira, Filha da puta, ó, o de trás, Vamos ver como que tá ficando esse aqui da frente, ó, Ó, Tá vendo? Esse é o amassado, bem onde eu lixei e puli, tá vendo? Foi o melhor jeito que eu achei pra filmar, Ó, pra mostrar os detalhes pra vocês, tá vendo? Esse é o pequenininho de trás, mas não tem problema, ó, Onde nós lixamos aqui, ó, Tá vendo? Ó, o granuladinho, ó, Tá muita sujeira. Ó, tá vendo a marca do lixamento aí, ó? Ó, Ó, Ó o granulado como tá ficando, tá vendo? Agora eu vou tentar mostrar ele, Puta, mostrar ali na claridade, Aguenta aí. Vamos só mostrar o amassadinho finalizado aqui, ó, Ó, O amassado tava aqui, ó, pelas marcas de polimento, Certo? Agora vamos achar um ângulo bom, ó, Tá vendo? Tava aqui, ó, 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 Vou mostrar só ele aqui, Ó, tá vendo? Tá vendo aquelas bicadinhas lá, ó, Ó, No zoom, né? Vamos diminuir um pouquinho. Ó, Tem que ser no zoom mesmo. Nem tanto no zoom, né? Aí, ó, Vou amassadinho. Tá vendo? Aí, ó. Então o segredo é não bicar demais, certo? Coisa que você não consiga arrumar depois, Ou não sai no polimento. Lixamento e polimento não tira amassado, É, Tira detalhe do pino. Por isso que você não pode ser muito agressivo, Entendeu? Senão depois não tem como consertar. Beleza? Agora vocês olham o tamanho desse vídeo aqui, E... E olha o tamanho dos outros, Pra ver qual que dá mais dificuldade, Você entendeu? Um amassadinho desse aí. Então, beleza. Tamo junto, ó. Chuvinha. Vamos que vamos.